O processamento musical envolve três etapas, percepção musical, reconhecimento e emoção. Córtex auditivo primário e o giro temporal superior são áreas responsáveis pela percepção musical. O córtex primário é sensível à percepção do tom, enquanto o de associação auditiva é sensível aos processamentos mais complexos lineares, como a melodia, e não lineares, como a harmonia. O ritmo é processado no cerebelo, nos gânglios bassais e nos lobos temporais superiores. O reconhecimento musical e a emoção envolvem o órbito frontal e o sistema límbico, e eles estão envolvidos com a memória musical e com as emoções ligadas à música. Alguns efeitos positivos da música são estimular a comunicação entre pessoas, aumentar a autoestima e a autoexpressão, favorecer a catarse e o surgimento de novas emoções e sensações que muitas vezes não podem ser expressas por meio da fala. Apesar de todos os efeitos positivos da música, já foi constatado muitos efeitos negativos, dentre eles o potencial de convulsividade, podendo aumentar as crises epilépticas em certas pessoas. Entretanto, há o impacto de Alzheimer ajudando a amenizar os efeitos da doença. Apesar de todos os efeitos positivos da música, já foi constatado muitos efeitos positivos, e, por exemplo, são os mesmos que os estimulados quando estamos na academia. A música pode reduzir os níveis de ansiedade, diminuir a pressão arterial e o ritmo da frequência cardíaca e modificar os níveis de adrenalina no sangue, como, por exemplo, ocorre durante uma massagem. A música tem efeito sobre os circuitos neurais do sistema nervoso autônomo. Ativa os circuitos do sistema límbico, afetando as emoções e outras funções mentais, como podemos ver em duas pessoas assistindo um filme tenso de terror. Além disso, músicas emocionantes e intensas liberam dopamina no cérebro. Com base nesses fatos, é possível concluir que a música e os efeitos sonoros possuem um papel fundamental na vida humana, podendo afetar positiva ou negativamente no cotidiano de uma pessoa. Com base nesses fatos, é possível concluir que a música e 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 a música. A música e 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 a música